Muito prato sujo, né, gente? Muito, muito, muito. O meu fogão tá um nojo. Um nojo. Olha como está. Muito sujo. Os bobões aqui, hein? Um nojo. 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 Umas bênçãos aí. As bênçãos não veio. Eu vou fazer o quê? Todo enferrujado esse fogão velho, nojento. Mas o forno dele é perfeito. Bom, olha, todo enferrujado. Aqui o lixo já pediu. Só não deu porque não tem o outro. Você tá me endestendo. Olha. Olha que nojo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma limpeza básica. Né? Olha, isso aqui. Chega que eu não areio mais esse negócio. Eu vou areiar pra quê? Eu digo que eu vou ganhar uma cesta básica. Ô. Rapaz, eu vou ganhar as bênçãos aí. Vou comprar um fogão. Porque isso aqui o lixo tá pedindo, né? Isso aqui eu tenho que limpar. Vou limpar também. Por isso que eu deixei assim. Que ia jogar no mato. Ia comprar outro. Olha que nojo como é que tá aqui, né? Agora eu vou botar de noio, né? Pra lavar. Aham? Porque ia comprar. Não deu certo fazer o quê? Agora tem outra bênção pra vir aí. Eu acho que essa vai dar certo. Aí é quando eu vou comprar, mas... Só daqui acho que mais ou menos dois meses, três meses. Não sei. Então eu vou ter que lavar esse fogão velho horroroso. E já assei minhas piabas. Olha aqui. O almoço de hoje é piaba. Olha, gente. E eu não vou lavar fogão, limpar bem aí, por não. Porque... E nem lavar a boca, nem nada. Porque já sei, já sabe, né? Um pouco carregador que eu já falei. Eu vou dar um tapa por aqui mesmo. Aqui por cima. E tchau, e benção. Eu não vou lavar mais um fogão que já virou lixo. Pra quê? Porque às vezes eu não dei outro fogão. Mas a vida do pobre, né? Eu não posso sonhar, né? Sonhar, Deus me livre que eu não sonho mais. Pra não me frustrar, né, gente? Porque eu sonhei. Capa tudo, caca tudo por água abaixo. Né? Fazer o quê, né? Não tem nada não. Sabe? Eu não sou daquelas que sentam numa pedra no meio do tempo e vai chorar, não. Eu fico de boa. Se eu tiver de chorar, eu choro só. Uma hora a beça chega. Quando chega pra todo mundo. Eu vejo pior gente que eu aí. Tá sendo abençoado, quanto mais eu. Mas, menina. Eu quero é prova, né, não? Mas sonhar eu não sou mesmo, não. Pra não me frustrar. Eu sou uma mulher sem sonho, né? Literalmente. Uma mulher sem sonho. Eu não gosto de sonhar, pra não me frustrar. Eu me frustrei muito na vida. Né? E a boca tá pegando fogo. Eu não vou limpar fogão, limpo. Não, porque aqui já virou isto. Depois do correr, não, não vou limpar a boca. Só tá funcionando duas bocas, que essa tu não presta. Não sei se é entupido, não sei o que é. Então, pronto. E aqui só Jesus na causa. Né, minha gente? Só Jesus na causa, minha filha. Tempo de correr, não. Entendeu-se? Os negócios... Os negócios tá aqui. Depois vou dar uma... Passar o escovão. Por cima e pronto. Eu tô... Isso aqui. Por isso que ficou nessa situação. Diga, eu que escovão com o velho, tá todo ferrujado. Vem. Eu vou tá... Fazendo limpeza dele, mais nada. Eu vou... Já vou comprar o mesmo. A bênção vai chegar. E essa bênção não chega. Não deu atrapalhamento aí. Tempo de fazer que só a dona do Quachá Quachá. É o zóio do povo. Porque ela não disse que a cuscuseira dela foi o zóio do povo? Então, vem assim eu digo. O zóio do povo aqui. Isso que são ruim mesmo. Que a gente não pode contar a vida da gente. O zóio do povo. Um dia eu vi com a Lorela dizendo. Que a bênção que ela recebeu foi tudo do outubro. Mas ela disse que eu disse que com ela não dá certo. O povo mostra a vida, dá certo. Tudo isso que ela dá. Não. Que o povo cresce ruim. E é verdade. E assim é eu. O zóio do povo não deixa eu crescer. O povo só desejando o mal pra mim, sabe? Querendo ver minha queda. O povo madiçoado. Deu pra tirar tudo não. Só é a metade mesmo. Eu vou tá limpar no fogão vendo que já é lixo. Só tá dentro da minha casa. Porque eu não tenho condições. Eu não consigo de ter outro. Fazer o peão. Pronto. É só um tapa mesmo. Entendeu? Agora eu vou botar as panelas de porta pro lugar. Meu feijão. Meu arroz. Minhas piabas secas. Né? O óleo tá aqui da piaba. Eu tiro pra não ficar naquele olhão todo. É só isso mesmo, minha gente. Lavar agora aquele botão e pronto. Eu não vou tá lavando o fogão daí. Todo enferrujado, não. Todo enferrujado. Todo. De que nada. Vou tá limpando não. Porque já já eu vou comprar no nome de Jesus. Mas cadê? Deu certo não, mas vai dar, né? Vai dar. Limpei aí, viu? O almoço já tá pronto. Tá aqui minhas piabinhas sequinhas. Né? Aqueles pratos eu lavei. Aqui já é óleo de peixe que eu guardo, né? Eu lavo isso aí e pronto. Aqui. Lavei aqueles pratos, mas já tem prato de novo. Tá vendo? Aí eu só lavo agora depois do almoço, né? E agora eu vou lavar isso daqui, né? Água não tem. É bom. Nem aqui. Nem canto nenhum. Tá até na baixinha. Não tá ligada porque não tem. Mas esse negócio tá cheio. Agora eu vou... O negócio tá bem sujo, viu, meu povo? Passar com o escovão, né? Olha. Já tá dando sol aqui na pia, né? Passar com o escovão. Pra levar ainda. Não tá mole não, minha filha. Olha aí. Tá suja ainda. Não tá mole. Quanto mais deixar, melhor, né, gente? Felizmente. Essa benção não chegou ainda. Culpada desse povo que fica aí só me desejando mais. Esse povo que não gosta de mim, sabe? Porro mais de suave que não gosta de mim. É aquela baiana lá, né? Que ela mora lá no estrangeiro. Aquela que fala a bala que não matou ninguém. Então a bala que matou de Oleno. Né? Ela não diz que a cuscuzeira dela foi os olhos ruins do povo? Que queimou? Então, bem assim eu digo. Aqui foi... Aquela lá que voltou e tá grávida, né? Agora tá prenhuda. Né? Tá toda prenhudona. Né não? Ela agora amarra de vez o estrangeiro dela. Né? Vai abençoar o relacionamento com o filhotinho, né? Bom demais. Ô glória. Então. Vou ficar botando o olho grande aqui. Tô me desejando mal. Porque o povo não me suporta, sabe? Mas eu... Rapaz, mas eu sou uma bala que matou de Oleno mesmo. Não sou bala que não matou ninguém, não. É tanto que o povo fica empolvorosa comigo. Não posso botar comentário que o povo vai me ataca. Você já viu alguém atacar quem não vale nada? Quem não vale nada passa despercebido, né minha gente? Então. Minha filha, o vale é muito. Eu tenho um valor imenso que esse povo chega a me odia. Porque eles acham mal empregado. Tudo que chegar de bom pra mim, eles acham mal empregado. Pra você ver o valor que eu tenho. A importância, aliás. A importância que eu tenho nessa plataforma. Ainda bem, né? Porque eu não quero ser ninguém. Eu quero ser gente. Como todo mundo. Não, minhas amas, meus povos, querido. Ah, minha gente. Fogo na passarinha. Arruma a mala e vem morar mais eu. Essa música agora aqui é um sucesso. Cada música que o povo inventa que eu vou dizer. Só pela miséria e fogo. Mas faz os refrão que pega na boca do povo. Arruma a mala e vem morar mais eu. E é isso aí. Não é não, meu povo? Ah, pois. Vamos botar esse negócio lavado pela metade. Que eu não lavei bem lavado, não. Eu vou fazer milagre. Em fogão, velho. Já tá condenado a morte. Não é não? Olha. Pelo menos melhorou. Não é não? Já devendo aí nos comentários. Se vocês acham que melhorou. Ou não, né? Chega. Acho que melhorou. Nem pé ou fogão tem mais. Olha aí os botões que não ficou. Ixi, ficou lindinho. Olha. Disquei não quando eu comprei. Não de terceira categoria. É pra esse gato. Sai daí, meu filho. Quero comer meu peixe. Ô, Jesus. Mas não, meu povo. Acontece o que aconteceu no saldo salto. Vamos comer, meu povo. Bora, meu povo. Comer mais nóis. Gente, esse bordão é do canal Ana Paula Lagoana. Ela tem um canal na roça. Coisa mais linda. Dá gosto de assistir os vídeos daquela mulher. Ela, bora comer, meu povo. Mais nóis. Ah, dá uma raiva. Eu agora vou dizer assim com vocês. Que é pra vocês terem raiva dele. Bora, minha gente. Comer mais nóis. O cachorro já tá latindo, né? É de praxe. Esse cachorro abençoado. Não tem salada, não. Entende?